A gente vai pra... lá pra Naíba? Porque um celular foi recuperado pela polícia civil e o homem foi preso por receptação. Inclusive, a autora do furto também foi presa. Rapaz, eu tenho certeza. Jean Martins tá aqui, quer ver o Jean? Bora, Jean! Jean... Oi, Jean! Jean, peraí, calma, segura. Tô com o celular aí. E... rapaz, última geração. Na loja, ele custa 15 mil. Mas pra você, irmão, 250 reais. E aí o cara dança. É isso ou não é? Fala comigo, Jean. Boa tarde. É isso aí, ô Israel. Na verdade, o receptador, na verdade... Segundo a autora do furto, ela trocou por droga, né? Agora, a polícia ainda não chegou se esse receptador é o que vendeu a droga pra que você já comprou de um traficante. Mas o fato é mais ou menos isso. A polícia civil, por intermédio da sessão de investigações gerais, SIG, da primeira delegacia aqui de Paranaíba, recuperou na última terça-feira, dia 22, um aparelho celular furtado no centro da cidade. Inclusive, nós noticiamos aqui, no plantão policial aqui de Paranaíba, esse furto, onde a mulher estacionou em frente à casa da mãe e deixou o telefone no carro. Na hora que retornou, cadê o aparelho, né? Uma pessoa foi identificada e indiciada, né? Uma pessoa foi indiciada aí e poderá responder criminalmente por receptação. Segundo o boletim de ocorrência, Israel, a vítima estacionou, como eu disse, o veículo em frente à residência da mãe. Quando foi surpreendida aí pelo furto, a polícia civil, então, foi acionada, localizando posteriormente o possível receptador, esse mesmo cidadão. A polícia localizou ele, chegou até ele, né? Ao questionar ele, ele falou, não, eu não tô com o celular, negou todas as acusações, negou que estaria com a posse do telefone. Diante disso, foram iniciadas as outras diligências, no local ali do crime, onde os policiais identificaram a câmara de segurança que poderia ter flagrada a ação e conseguiram. Nas imagens, eles identificaram a suspeita, uma mulher que teria praticado um furto, posteriormente identificada como essa mulher aí, que foi levada até a polícia civil. Na delegacia, a autora confessou ter furtado o aparelho celular e ainda indicou que ter vendido, disse aos policiais que teria vendido o aparelho celular em troca de 10 porções de crack. Os policiais, então, voltaram na casa do suspeito pela receptação e encontraram o aparelho enterrado no quintal. Aí, não teve como ele negar. Diante dos fatos, a mulher foi iniciada pelo furto e o homem pela receptação, Israel.